E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Star de Vale, vamos ver aqui a previsão do tempo, porque hoje é dia de festival, então o vídeo talvez seja longo, então vamos rápido. Bem-vindo ao consumo, blá blá blá, dane-se, vai chover o dia toda manhã, é isso que importa. Vamos ver aqui o vidente, blá blá blá, os espíritos estão muito aboecidos, oh, já esperou o possível para tornar a sua vida mais difícil, eu acho que é basicamente isso que fala. Já estou acostumado a ter o dia difícil, tá, jogo? Mas enfim, galera, lembrando que se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever para receber os novos vídeos. Também me segue nas redes sociais, que é super importante, é muito importante mesmo. Tem sempre na descrição dos vídeos, até aparece no vídeo aí, mas na descrição do vídeo é só você clicar no link lá que é bem mais fácil, tá ligado? Mas enfim, deixa eu cuidar das vaquinhas aqui, e também avalie o vídeo, deixe o seu joinha, comente aí sugestões para próximos vídeos e assim por diante, tá? E também compartilhe o seu vídeo com os seus amigos, né? Manda lá, pô, achei um vídeozinho aqui legal, quem sabe? Seus amigos provavelmente gostam das mesmas coisas que você, então você fala, pô, eu gostei disso aqui, quem sabe seu amigo também não vai gostar, tá bom? Então compartilhe o seu vídeo com seus amigos. Mas enfim, hoje é dia de festival, como eu já disse, então hoje talvez o vídeo seja um pouquinho mais longo, porque festival geralmente a gente tem muito diálogo, a gente conversa com todo mundo e tem bastante coisa para a gente poder explorar, então sabe como é. Vamos cuidar aqui do Corleone, Corleone vem cá, ok? Hoje é dia do festival lá que a gente tem que exibir nossos itens, sabe? Os itens que a gente conseguiu fazer, produzir aqui na nossa fazenda, então hoje nós vamos mostrar, só que como vocês disseram, é impossível nós ganharmos esse festival sem o short do Lewis, porque aí ele vai ficar pistola, ele vai ficar envergonhado porque a gente está com o calção dele que estava na casa da Marnie, que aí eu me pergunto o que raios aquele calção estava fazendo lá, aí a gente vence porque nós somos corruptos. Mas enfim, vamos coletar nossos itens aqui, aliás, deixa eu colocar para fazer maionese, deixa eu vir aqui, se der umas falhadas na minha voz, galera, eu peço desculpa que às vezes minha voz ultimamente está dando umas falhadinhas hardcore, mas se acontecer, desculpa, tá? Mas enfim, vamos verificar aqui os itens que vamos levar, eu vou levar 9 itens, embora eu não sei se a gente precisa só mostrar o calção, então eu vou levar uma berinjela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, pronto, perfeito. Vou levar esses 9 itens aleatórios aqui, o que mais importante mesmo é o calção. Bom, é 9 horas, se eu não me engano, que libera o festival, então ele meio que vai ficar proibido de entrar na cidade, né? Exatamente, porque ele está organizando. Ok, só que eu não sei se tem meio como a gente bugar, tá ligado? Por exemplo, essa árvore tem como a gente quebrar? Eu acho que não, né? Não, não tem, é só um sprite. Tipo, por exemplo, a gente pega um minecart e vai para a cidade, será que tem como? Hum, ia ser interessante, mas eu acho que não, ele vai falar que não pode. É, ah, tá desacanagem, a pessoa, a gente consegue bugar o jogo e a gente entra lá e os caras tudo preparando as coisas pro festival, ia ser engraçado. Enfim, eu só vim aqui pra enrolar mesmo e ver se tinha algum item por aqui. Hum, caraca, velho, não sabia que tinha isso aqui aqui. Tem um negócio aqui, velho, nem fazia ideia que tinha isso. Ah, mas não dá pra passar. Ah, pô, velho, não sabia que tinha isso aqui, não. Bem, enfim, pelo menos deu tempo de começar o festival, então vamos ao festival. Se eu não me engano, galera, eu não sei qual que é o prêmio, mas eu acredito que o prêmio seja bom, galera, porque vocês me falaram muito pra guardar esse calção, então realmente o prêmio desse festival deve ser sensacional. Eu não faço ideia o que seja, mas... Enfim, é a primeira vez que eu vou estar participando desse festival, então eu não faço ideia como ele começa. E olha aqui, temos uma loja. Ah, trocar fichas de estrelas... sim. Oh, se a gente quiser comprar uma fruta estrela... Hum, isso é bom, galera. Pessoal, putz, vai dois mil, velho, a gente tem zero, dá pra ver ali. Caramba, é cois pra caramba, velho. Oh, o festival aqui é grande, hein? Vamos conversar aqui com a Evelyn. Gostaria que o Gus incluísse pratos vegetarianos, quem sabe abobrinhas no espeto. Hum, lombo de peru defumado? Acho que esse festival não é tão ruim assim. A Evelyn é vegetariana e o George não, tá ligado? Enfim, Gus, contanto... Como eu tanto quiser, é tudo de graça hoje. Cortesia do prefeito Lewis. Ah, o Lewis querendo ser reeleito, né? Pois é. Ah, não se esqueça de provar um pouco do meu molho secreto ali. Ok, não vou provar não, porque vai que vem um molho adulterado. A pão joga a pinga lá e a gente fica doidão. Estou tentando convencer o Gus a me passar a receita do molho, mas ele está irredutível. Ok, que palavra difícil, nem pra falar o português. Maru, hum, este molho de churrasco é incrível. Ok. Temos aqui um carinha que eu não sei quem é. Ah, um turista. Cara, não consigo morder esse sanduíche ali mais um pouco. Estou cheio. Então, quer dizer que o molho está gostoso, né? Tá bom. Que bom, galera. Ó, tá. Tem em português aqui, ó. Feira Vale do Orvalho. Legal. Eu não vou conversar com o Lewis, porque se eu conversar com o Lewis, provavelmente é pra começar o festival e eu não estou a fim, tá? Você é forte como eu? Quebre pedras. Ok, vamos quebrar pedras aqui. Ok. A nossa força... Nível de força é instrutor de academia. Caramba, velho. Como que a gente pega o máximo? Opa, conseguimos. O que a gente ganha? É assim que eu gosto de ver. Tá uma ficha estrela. Ah, então a gente conseguiu uma ficha estrela. Entendi. Caraca, que legal. Legal, legal. Dane-se. Agora chega. Chega. Força mamute. E foi. Já sabe que ali dá pra conseguir fichas e estrelas. Vamos conversar com a Caroline. Pierre não está de brincadeira quando fala da exibição do sítio dele. Ele está procurando pelas melhores frutas e verduras das semanas para a exibição. Eu não. Só peguei um calção porque eu sei que eu vou ganhar. Mas enfim, minha loja possui os melhores produtos de todo o vale. Dê uma olhadinha, uma boa olhadinha na minha exibição e julgue por si mesmo. Ok. Enfim, galera. Vamos conversar aqui com a Marni. Tentei o máximo que pude, mas minha exibição é muito fraca se comparada com a do Pierre. Pô, não fica triste, não. Bem, talvez os juízes me deem uma pontuação extra pela roda de queijo gigante. É, tem um queijo bem grande ali. Enfim, vamos conversar aqui com o Willy. O Willy vai mostrar os peixes dele. Então, você está preparando uma exibição do seu sítio, Eduardo? É uma chance de mostrar... Caramba, eu estou lendo tudo errado. É sua chance de mostrar todos os produtos da plantinha. Obrigado. Temos aqui mais um personagem estranho. Turista. Uau, esse é o maior queijo redondo que já vi. Muito impressionante. Ok. Por ali não dá para ir. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Eu acho que não. Mas vai que tem alguém perdido por aqui? Talvez. Olha, tem um monte de gente aqui. Linus! Linus, por favor. Diga alguma coisa interessante. Esses animais nunca julgam as pessoas pela aparência. Já os humanos? Pois é, Linus. Você tem razão. Enfim, vamos conversar aqui com o Shane. Muitos desses animais são amigáveis e adoram massagens. Ok. Vicente. Mu. Nossa. Só. E a Jess. Au! Uma galinha bicou o meu dedinho. Eu sei que ela ia imitar uma galinha assim como o Vicente imitou uma vaquinha. Mas enfim. E alguns passos dali. Gus está grelhando mais uma rodada de costelas de porco. Ai. E tem porquinhos aqui. Pois é. Pois é. Deixa eu passar, galerinha. Obrigado, Vicente. Você é um gentleman. Mas enfim. Vamos ver se tem mais pessoas por aqui. Eu quero conversar com todo mundo. Deixa eu dar uma mexida no lixo aqui. Não. Não tem como. Vamos conversar com o Sam. Ei, Eduardo. Está se divertindo? Pois sim, Sam. A barraquinha de estilingue é muito divertida. Você poderá colecionar estrelinhas. Ah. Legal. Sebastião aqui está bem movimentado hoje. Vou dar uma volta por aí. Beleza, Sebastião. Ó. Tem uns bagulho doido aqui. Ah. Dá pra ir na praia? Dá pra ir na praia? Não. Não dá pra ir na praia. Mas aí você podia colocar uma cerquinha aqui só pra gente saber que não daria pra ir na praia. Ficar mais bonito. Vamos conversar com o Wizard aqui. E aí, meu querido? O Elk. E eu nos conhecemos há um bom tempo. O Elk. É o tipo Warwick. Ela é uma vidente incrível e ótima amiga. Dane-se. Nossa. Aquele palhaço conhece ele de algum lugar. Que palhaço? Será que ele é da escola de ilusionismo ou talvez do Circo dos Segredos? Que palhaço, cara. Enfim, te conversar aqui? Não, não vou. Não vou. Não, não. Obrigado. Não, por favor. Eu não curto esses papos doidos, não. Não, não vou ler essa porcaria, não. Enfim. Não vou conversar sem conhecer o negócio de uma pessoa aleatória, tá? Desculpa se você curte essas coisas, mas eu não. Não verei. Enfim, vamos ver se tem alguma coisa... Alguém pra cá? Eu acho que pra cá não tem ninguém. Ah, esse palhaço. Provavelmente o Wizard está falando. Vamos conversar com ele. Não, não dá pra conversar com ele. Jouty. Ele não parece muito feliz. Acho que o prefeito Lewis deve ter cortado... Teve que cortar custos no orçamento do palhaço este ano. Ué, e o Lewis está sendo corrupto. Ele está investindo coisa... Na verdade ele investiu tanto dinheiro, mas metade ele roubou, tá ligado? É o Lewis, eu estou ligado que tu é corrupto. Mas enfim, a Emily... Sabe, eu seria um bom palhaço. Acho que não estou exagerando. Nossa, mano. Eu estou lendo mal hoje, hein? Não estou exercendo minha vocação, velho. Caramba. Vamos conversar aqui com a Robin. A marcenaria é uma tradição antiga na qual eu fico feliz em fazer parte. Beleza. A Leia, eu adoraria... Nossa, mano. Eu estou mal hoje. Eu admiro bastante a habilidade da Robin em carpintaria. Eu uso muitas técnicas parecidas na minha profissão. Ela é tipartista, né? Se eu não me engano. Enfim. Clint, eu reclamo do meu trabalho às vezes, mas tenho orgulho dele. Essas são algumas das minhas belas obras. Espero que goste. Ah, eu acho que eles também estão mostrando as coisas dele, né? Pode ser. Vamos ver o Marlon. As facas do Clint ficam mais afiadas a cada ano. A cada ano. Principalmente que ele é o chefe da guilda, então ele curte essas coisas. E os preços dela também. É... Aí é embaçado, né? Demetrius. Robin é uma merceneira muito esforçada. Ela merece um pouco de reconhecimento de vez em quando. Ok. Vamos conversar aqui com o pessoal. A dona Raleigh. Você já consultou a vidente? Ela colocou uma barraquinha no cemitério. Já aí não me importo. Joguei o jogo de testar força várias vezes e agora meus braços parecem borracha. Eu já vi. Ela me falou algo interessante. Hihi. Dane-se. Eu não me importo, Raleigh. Você é muito chato. Ah, vamos conversar com a Penny. Eu ganhei na roda da fortuna dez vezes seguidas e agora o cara não me deixa jogar mais. É, faz sentido. Senão ele vai ficar pobre também. Turista é uma linda cidade que você tem aqui. Linda e acolhedora e com o senso de comunidade. Eu tenho probleminhas de leitura. Vou conversar com a Abigail. Se o jogo deixar, né? Já venci todos os jogos. E agora? Não sei. Simplesmente me ajuda a vencer ou me ajuda a roubar todo mundo para eu ganhar as estrelas. Turista. Foi uma longa viagem de ônibus até aqui, mas valeu muito a pena. Este vale é tão lindo. O Simão o ama. Não é, Simão? Tá conversando com ele? Não. Então, enfim, galera, temos vários eventos aqui que a gente pode participar, tá vendo? Tipo, estilingue. Não, não é interessante. E isso aqui é comprar ficha estrela. Quer dizer, se eu quiser converter meu dinheiro em todos em ficha estrela, eu posso. Mas eu acho que o que eu já testei aqui, porque eu já tentei gravar esse vídeo e deu problema, tá? Eu joguei... Eu cheguei aqui e crashou o jogo, tá? Então, desculpa. Eu já sei qual que é o jogo que dá mais lucro, que é o da pescaria, tá? Então, vamos jogar aqui pescaria para ganhar os vários pontos, tá? Enfim, vamos pescar aqui. Então, eu já tentei gravar esse vídeo, só que na hora que eu cheguei aqui, ele meio que o jogo cravou, tá? Cravou não, crashou. Então, até aqui eu já sabia o que os personagens iriam falar, basicamente. Alguns personagens eu acho que eu nem cheguei até falar, mas enfim. Caramba, véi. Para de me trollar, véi. Mas eu não sei o que acontece daqui para frente para o festival, tá? Muitas vezes acontece isso e eu nem menciono, que eu tento gravar o vídeo e dar algum problema, tá? Às vezes algum barulho, algum crash. Caramba, véi. O jogo crashar porque está cheio de mods, então pode ser que aconteça de crashar de vez em quando. Eu espero que agora não aconteça, tá? Enfim, vamos lá. Na outra vez eu acho que eu consegui 100 pontos, tá? E 100 pontos é bastante coisa. Então, se eu conseguir 100 pontos aqui, eu estou contente. Então, vem peixinho, peixinho, peixinho. E dá mais com esse mod aqui, véi. Fica muito fácil a gente pegar os peixes. Então, eu acredito que vai ser de boas. De nós conseguirmos pegar 100 pontos, tá? E dá tipo 180 a primeira vez que eu joguei. Então, aqui dá para farmar bastante estrela, tá? Nossa, meu avô está falando hardcoremente, desculpa. Mas, enfim, dá para farmar bastante estrela. Então, eu acredito que eu vou ficar farmando estrela aqui até a gente conseguir comprar aquela fruta. Eu não sei nem se a fruta é o prêmio, tá? Pode ser que aquela fruta seja o prêmio, mas eu vou comprar aquela fruta lá. Então, eu vou ficar farmando peixe aqui até conseguir todos os pontos, tá? Então, como aqui o tempo não passa, então eu posso ficar aqui o dia todo, tá? Então, provavelmente eu vou cortar e quando eu conseguir todo o dinheiro para comprar a dona... Como que chama? A dona fruta estrela lá, eu volto. Tá, galera? Então, olha o corte aí. Boa, galera. Consegui aqui as duas mil coins. E, galera, eu peguei mil coins ali no peixe e comecei a apostar aqui. Eu apostei todas em verde e todas deu verde. Eu não sei se realmente todas tem que dar verde, mas todas que eu apostei em verde deu certo. Enfim, vamos pegar aqui a nossa fruta estrela e vamos aumentar nossa energia. Yes! E agora chega de farmar gold. Eu fiquei uns 10 minutos aqui farmando isso aqui, velho. Então, conseguimos aqui a nossa fruta estrela. Boa, galera. Você achou uma fruta estrela? Sua mente está cheia de pensamentos sobre música. Seu nível máximo de energia aumentou. Valeu. Valeu, galera. Eu não vou pegar mais nada. Não poderia pegar essas coisas. Mas de boa, galera. Chega. Eu já estou de saco cheio de farmar. Enfim, galera. Vamos começar aqui finalmente o nosso festival. Bem, Eduardo, hoje é o grande dia. O festival mais importante do ano. A Feira do Vale do Orvalho. Se você quiser participar com uma exibição do seu sítio, deixei um espaço vazio para você. Pode passar a moto. Até agora eu não posso sair uma moto, mas eu comecei a falar. Vai passar. É só me avisar quando terminar de arrumá-lo e começaremos o jogamento. Enfim, então acho que é aqui que a gente tem que vir. Ok. Ah, a gente pode colocar tudo aqui. Ah, que bom. Ainda bem que eu tenho que trazer todos os itens mesmos. Então vamos colocar todos os nossos itens aqui. Não sei se o calção do Lewis só basta, né? Mas eu quero deixar ele bem aqui na ponta. Ok. Lewis, obrigado pelo seu prêmio. Foi muito bom conversar com você. Ah, você já terminou de preparar a exposição do seu sítio? Sim. Lewis, obrigado. Sim, já terminei. Agora ele vai começar o jogamento? Será que é isso? Será que é isso? E aí? E aí, carinha? Olha que bonitinho que tem aqui. Temos um short. De quem será que é esse short, né, Lewis? Ah, não é de ninguém, né? Pois é. De quem será que é? Podia ter deixado só o short ali de boa, né? Vamos ver se ele vai ficar assustado. Ele não ficou assustado. Lewis, você não viu teu short ali? Tá de sacanagem. Ele tem que ter visto o short dele ali, né? Não, não, não. Não é possível. Lewis, você viu? Eu quero ganhar, caras. Lewis, eu quero ganhar. Já fez a sua avaliação? Ó, ó. Volta lá no meu short ali. Ô, Lewis. Ô, Lewis. Meu short ali. Eu só short ali não. Não é nem short, tá, galera? É uma cueca, tá ligado? Ah, a exposição do seu sítio foi avaliada. Converse novamente com o prefeito Lewis para saber o resultado. Ei, você aí. Que brincadeira é essa? Isso aí é particular. Tome aqui 750 medalhas, estrelas e bico calado. Agora vá arrumar sua caixa e veja se me traga meu... Pera aí. Sua caixa e veja se me traga meu bem. Meu artigo amanhã. Ok. Então ganhamos? Ganhei 750? Será que é isso? Caras, eu vou apostar esses 750 coins aqui. Porque aqui nós... Ó, eu apostei todas. Todas. Todas no verde, galera. Eu apostei todas. Eu juro. E todas caiu no verde. Eu vou apostar de novo tudo que eu ganhei. Eu vou perder tudo que eu tenho. Pois é. Aqui a gente é doido. Vamos ver, vamos ver. Eu apostei tudo no verde, velho. Não dá laranja. Ah, deu verde, galera. Aposta no verde, velho. Vai passar um caminhão aqui. Ganhamos. Boa, moleque. Eu vou apostar de novo? Não sei. Deixa eu subir aqui. Deixa eu colocar a mão. Vou apostar mais uma vez no verde. Só que agora eu vou apostar mil coins. Vamos ver se realmente a minha teoria está certa. Eu apostei no verde, né? Espera aí. Eu não tenho certeza. Verde. Mil coins. Se for, velho. Nossa, eu vou ficar muito contente. Cara, se for tudo verde... Mano, esse jogo aí é bobo. Mas, na verdade, ele faz de propósito para você não ficar frustrado, né? Então, se for tudo verde, é nóis. Vai verde. Não vai cair no laranja agora que eu vou ficar chateado. Ah, você está de sacanagem, velho. Ah, não. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Você está de sacanagem, velho. Você está de sacanagem. Não, não, não. Não é possível, velho. Não é possível. Todas até agora. Eu juro que caiu no verde. E agora vai cair no laranja, velho. Ah, você está de sacanagem. Cai no verde. Ah, não, velho. Chega, 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 chega. Não, não, não. Não. Eu vou ficar muito chateado. Eu vou apostar uma no laranja só para ela cair no verde. Quer ver? Laranja, então, agora. Vai cair no verde, eu tenho certeza. Ah, tá de sacanagem. Ah, caiu no laranja. Ah, deve ser alguma coisa, por exemplo. A cada 10, uma cai no verde, por exemplo. Sei lá. Deve alternar. Eu vou apostar tudo agora. Dane-se. Vou apostar todas e já era. Já era. Eu vou apostar tudo e pronto. Se eu cair, se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, azar. Se eu não ganhar, azar. Vai, cai no laranja. Vai, jogo. Vai, jogo. Não seja mal comigo. Obrigado, jogo. Você fez eu perder tudo. Tudo bem. A gente já conseguiu o que a gente queria. que era a fruta, tá? Dane-se, Luiz. Eu te odeio agora. E o que a gente faz agora? A gente tem que organizar de novo? Será que a gente vai ganhar? Será que é isso? Ah, aí agora a gente perde, né, velho? E agora, o que a gente faz? Nada. A gente vai embora? Só isso? Tipo... Como é bom ser primeiro, rá? Como assim? Esse foi participar. Boa sorte pra você. Mas valeu, valeu por tentar. Como assim? Não, 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 não. Eu vou deixar o short do Luiz. O que eu tenho que fazer agora, galera? Não começa? Lewis? 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 Começa o festival, meu querido. Por quê? Será que eu tenho que conversar com os carinha aqui que participaram? Será que é isso? Ah, nossa. Fiquei com uma pontuação baixa. Achei que o prefeito não gostou muito da pesca. De paciência. Ué? O que eu faço aqui? Será que eu realmente tenho que tirar o calção dele? Mas eu já tirei e não adiantou nada? Não é isso que eu não ganhei. O importante é que eu ganhei o meu dinheirinho lá. Lewis? Tá bugado, velho? Não é possível, cara. Não é possível que tá bugado, velho. Eu tenho que ir embora? Será que é isso? Tchau, galera. Ninguém quer conversar comigo. Eu vou embora, então. Nossa, velho. Dava pra ter comprado... Ah, mano. Eu fui muito juvenil, tá ligado? Eu fui muito juvenil. Eu gastei todo o meu dinheiro. Será que é isso? Será que acabou o festival? Não tem mais o que fazer? Ah, eu acho que é, né? Porque a gente poderia ficar jogando, então... Sim! Era só ir embora. Adeus, festival. Aí, galera. A gente ganhou 750, gastou tudo, mas a gente conseguiu a nossa estrela, que era o que a gente queria. Então, tá bom. E amanhã a gente entrega o calção pro Lewis e a gente perdeu nossos itens. Eu podia ter recuperado tudo, né? Pode ser. Podia ter pegado tudo de volta. Mas, enfim, galera. Eu não sei se o vídeo ficou longo, mas a gravação tá com meia hora, tá? Porque eu fiquei farmando peixe lá pra conseguir. E não, a minha teoria de que tudo dá... Dá... Como eu posso dizer? Ué, só tem três maionese? Putz, tem uma fazenda ainda, velho. Daqui duas horas. Enfim, vai ficar amanhã eu vendo. Então, a minha teoria de que tudo dá verde e não funciona, mas eu consegui fazer isso pra pelo menos conseguir pegar a fruta, que era o mais importante, tá? Enfim, galera. Eu não sei se eu ganhei alguma outra coisa, sem ser aquelas 750. Eu acho que não. Não, eu não ganhei. Enfim, dane-se. Enfim, eu consegui pegar a fruta, que era o mais importante, tá? Mas, enfim, galera, vamos terminar nosso episódio por aqui. Vamos ver quanta gente conseguiu de dinheiro com a maionese. Umas 200 cois, eu acho. Umas 500, não sei. Não, é 570, tá bom, galera. Mas muito obrigado a vocês que assistiram e até a próxima. Tchau!